Qual é o meu lugar, pai? E agora eu já sei. Ah, é? E que lugar é esse? Do lado da Marina, onde quer que ela esteja. No Japão, canoa quebrada. O importante é que eu quero ficar do lado dela. Ai, meu pai. Ela tava tão perto. Quanto tempo a gente perdeu. E você vai continuar perdendo? O que você tá fazendo que não liga pra ela, rapaz? Pronto, tô aqui. O que você quer falar comigo de tão urgente? Minha família não tava devendo dinheiro nenhum pro teu pai, Caio. Você é um mentiroso. Calma aí, Marina. Pega a leve. Confessa, Caio. É, eu menti sim. Desculpa, amor. É que eu tava precisando de dinheiro. Pra comprar anabolizante com seu parceiro, né? Muxiba. Que muxiba? Tá viajando? Não conheço nem muxiba. Caio, eu vi. Eu vi você conversando ontem no shopping com o garoto. Tá aqui, ó. Tá no jornal a foto dele. Você não tem que atender esse telefone, não? Hein? Eu tenho que atender? Alô? Quem é? Fala, palhaço! E aí? Não tinha ninguém em casa? Pior. Ela tá lá com o namorado dela. Você não é quem eu pensei que fosse. E eu não tô gostando nada desse Caio que eu descobri. Então você tá me dispensando. Tô. Eu tô acabando com o nosso namoro, Caio. Que bom! Ótimo! Não te aguento mais. Também não quero namorar com você. Bordadeira! Nunca deixou de ser bordadeira! Sai da minha casa agora! Eu vou! Mas é claro que eu vou, porque eu quero. Não precisa me expulsar. Ótimo! Ótimo! E você nunca mais me procura! Ouviu? Nunca mais, Caio! Presta atenção, Marina. Um dia você vai se arrastar aos meus pés. E quem vai mandar você vazar sou eu. Entendeu? Faz pergunto. Desculpa, Marina. Não teve como não ouvir. Você tá bem? Ai, como eu sou idiota, Cecília. Como eu sou idiota! Como é que eu deixo esse garoto me enganar desse jeito? Caio é um mau caráter. Porque ele não enganou só a mim, não. Ele enganou a vovó também. É, se ele não tivesse enchido os ouvidos da dona Olga, você tava com o Luciano. Esse sim é um garoto muito bom. E a veridiana vai pra lá, ficar com ele. Ele não vai nem mais querer saber de mim. Bruno, o que é que o bonitão tá, né? Por acaso você pegou alguma bomba da minha mochila? Bruno. Bruno, eu tô passando mal. Fernando, o que foi? Você tá bem? O coração tá pulando, Bruno. O coração tá pulando. Eu acho que eu vou infartar. Eu vou morrer, Bruno. Eu tô morrendo. A verdadeira mentida, só que me faltava. Ô, pregozinho. Olha aí, mochila. Meu irmão, sujou geral. Os homens tão atrás de mim, parceiro. Eu conheço, brother. Mas tu tá maluco, irmão? Tô precisando da grana pra vazar. Tu não vai dar uma de malandro pra cima de mim, não, irmão. Calma aí, cara. Não tenho grana agora. Mas tô com um esquema engatilhado aí. Vou arranjar o dinheiro rapidão. Tu tem até de noite pra me dar esse dinheiro emprego, hein? E se tu não pagar em dinheiro, tu vai pagar de outro jeito, tá ligado? Marina, eu preciso te entregar uma coisa. Entregar? O quê? É uma carta. Do Luciano. O Luciano deixou uma carta pra mim? Uhum. Quer dizer, não exatamente. É o que eu encontrei no lixo, entendeu? Acho que ele não teve coragem de te entregar. E cadê, Marcelo? Tá aqui, ó. Eu achei que você tinha que ler. Obrigada. Vou nessa, Marina. Marina. Como você já deve estar sabendo, eu tô indo embora. Vou voltar pra canoa quebrada. Eu vou voltar pro meu lugar. Preciso rever meu pai. Pisar de novo naquela areia. Velejar naquele mar. Eu espero descobrir quem eu sou de verdade. E o que eu quero fazer da minha vida daqui pra frente. Porque no momento, a única certeza que eu tenho é que te amo. Sempre te amei. E nunca vou te esquecer. O único jeito de diminuir meu sofrimento é me afastando de você. Eu não suporto mais te ver todos os dias e não poder te beijar, te abraçar, ser seu namorado. Volto pra canoa quebrada, onde cada paisagem me traz sua lembrança. E do tempo em que a gente era feliz de verdade. Seu ano. E do tempo em que a gente era feliz de verdade.